Na pandemia, comecei a malhar sozinho em casa, aí machuquei a lombar, aí fui parando, parei de treinar jiu-jitsu, parei de malhar, parei de nadar, aí falei, pô, sabe o que eu fiz na pandemia, cara? Decidi me capacitar, comecei a estudar, mano, porque eu priorizava muito outras coisas na minha vida, por exemplo, eu treinava jiu-jitsu de manhã e de tarde e de noite, eu não fazia nada que me agregasse musicalmente, a não ser compor. Porra, mano, falava, caraca, tem que fazer alguma coisa, aí eu já estudava com a Fono, com a Blus, a minha Fono já há dois anos e nove meses, mas eu senti que eu podia mais, o que eu posso fazer? Porque é um tempo, eu fiquei pensando assim, é um tempo que não vai voltar, sabe? Raramente a gente fica sem fazer nada, Brito, nossa vida é uma loucura, eu falei, vou me capacitar nesse tempo, botei isso na minha cabeça logo no início da pandemia, parece até uma coisa ter me machucado, aí comprei um curso de canto, cara, olha isso, Renatinho, Max, estudei lá, 60 aulas, fiz todas as aulas, aí agregou que juntou com o que eu faço de Fono, aí comprei um teclado, Brito. Pois é, tu aprendeu, inclusive, em pouco tempo, né? Tu aprendeu ali, tirar onda ali e tal. Aprende o tecladinho, comecei a fazer cursos online, comprei o curso do Miguel Chama, ele é pianista do Suel, fenômeno. Sim, já ouvi falar nele. Aí, mano, comecei a estudar, estudar, 90 aulas, matei. Comprei um curso do menino do gospel, porque eu tinha tempo, Brito, eu estudava, teve um dia, eu estudei 21 horas, olha que loucura, mano. 21 horas dando piano, aí eu senti que a minha noiva estava com um pouquinho de ciúme, era o teclado, o teclado, o piano chegou há pouco tempo. Aí, a minha noiva apareceu assim, ó, não quero implicar contigo não, Dinei, mas só pra tu saber que você está aí há 21 horas, você não tomou banho e não comiou. Estava maluco, Brito. E, mano, decidi, vou aprender, porque eu sempre estudei muito raso, né? Tipo, aprendi aquele dó ali, aquele ré, aquele mi, mi sete, não passava disso. Eu não sabia que eu posso usar o meio de minuto como dominante, eu estou estudando a Vera, Brito, muito mesmo, sem brincadeira. Diz que o teclado ajuda muito o canto, né? Ajuda, ajuda, ajuda. Eu decidi estudar mesmo, aprender. Acabei esses cursos, eu vi que, poxa, dá pra tocar piano, cara. Porque eu acho que eu posso tudo, Brito, eu tenho um bagulho na minha cabeça que eu sou capaz de tudo. Um cara botou ontem, eu postei umas fotos novas que eu fiz, ele postou. Compositor ou modelo? Aí eu botei, compositor, cantor, multistrumentista, modelo, jiu-jitsu, o mais que quiser ser. A gente pode tudo, sabe? Essas crenças limitantes aí, já fui, sabe? E, Brito, eu aprendi muito teoria e senti que estava faltando a minha tocada melhorar. Aí eu fui, se a gente pode ir no Deus, porque a gente fica no anjo. Mano, quem te ensinou? Falei pro Miguel Churma, ele falou Eduardo Faria. Ele ganhou 2017, 2018, 2019, o melhor pianista do mundo. O cara ganhou, mano, que é um fenômeno. Toca com o Gil, com todo mundo aí, aí beleza. Fui lá no outro que eu fiz o curso, quem te ensinou? Eduardo Faria. Fui, pô, me dá o número desse cara. Fui no cara, Brito. Fui na fonte. Fui na fonte, pô, Brito, a aula do cara é baratinha. O cara mora em Cascadura, do lado da minha mãe. Aí já era um álibi pra vir visitar a minha mãe, já fazer aula. Aí, Brito, cheguei no cara lá, ele falou, o que que houve? Eu falei, pô, eu tô estudando, mas sinto que falta, sabe? Falta na tocada. Aí ele falou, cara, eu, Dudu, acho que é muito difícil, porque o piano é muito complexo. Você aprendeu online. Acontece com todo mundo isso que aconteceu contigo. Você consegue crescer na teoria, né? Sim. Teoricamente, tu aprende as coisas. Tu estuda ali, tu faz... Porque tem uma prova, toda aula. Acaba a aula, tem que fazer um teste do que tu aprendeu. Então, eu tô com o diploma dos cursos que eu fiz, caramba. Mas só que a minha tocada tava chifrinho, cara. Aí eu falei, dia 3 de maio agora, fui lá nele. Eu comprei o piano no Natal. Me dei de presente um piano de armário, assim, de casa. Sim. Cheguei no cara, cara. Ele falou, ó, eu vou te falar. Conta a história não disso, né? Não, não. Posso contar a história toda aqui de novo? Fica à vontade, aqui tem tempo à vontade. Tudo faria. Pediu pra eu contar a minha história. Eu contei essa história. Sim. Comprei um teclado, quis aprender na pandemia, me capacitar. Ele falou que com 10 anos de idade, ele teve que sair da casa onde o pai dele trabalhava. Queria toda semana, todo dia, e uma mulher lá ensinava ele a tocar piano. Só que quando o pai dele perdeu o emprego, a mulher falou, tu vai estudar na minha escola, vou te ajudar, vou te dar um vale-transporte, alguém te leva e vou te ensinar a estudar música, Vera. Mas ele não tinha o piano, então desenharam numa cartolina um piano pra ele, ele decorou o som de todas as teclas. A galera da música, todo mundo que tu perguntar aí, todos os grandiosos, prateado, todo mundo, todo mundo, Castilhó, todo mundo conhece o Dudu Faria. O cara é um fenômeno mesmo. Ele consegue fazer uma coisa com essa mão, uma coisa com essa mão e sofegiar uma outra. É bizarro. Aí cheguei lá. Dependência total, assim, né? Ele falou, com toda humildade, você tá no lugar certo, com a pessoa certa. Você vai aprender. Só que eu peço que tu esqueça tudo que te ensinaram, que eu quero que tu vá com o meu método, caminhe com o meu método. Aí cadê teu caderno de música? Porque tu vai ter que ler partitura e tudo mais. Eu falei, pô, não pensei, pensei que era só tocar, não. Vai aprender mesmo. Aí ele falou, você vai sair daqui e vai comprar um caderno? Quando chegar em casa, essa aula que eu te dei hoje, você não, passa limpo não, grampeia ela, pra tu lembrar em dezembro, desse 30 de maio. Falei, caraca, mas eu vou tá tocando em dezembro? Ele falou, não, bem antes, caraca. E pediu pra eu nunca mais fazer a loucura de estudar 20 horas, porque a partir de 2 horas o cérebro não absorve nada. Estuda 2 horinhas só, se tiver constância, de segunda a segunda. Pô, não deu pra estudar 2 horas, estuda 20 minutos, meia hora. Mas estuda, se tu estudar todo dia, eu te garanto que em dezembro eu estudo todo dia, brito, todo dia, estudei hoje, acordei mais cedo pra poder estudar antes de vir pra cá. Você tem grupo de pagode? Você canta e sonha em conquistar um espaço no meio da música? Então se liga só nessa oportunidade. Se você tem grupo, você quer fazer um audiovisual bacana, quer aprender o que a gente faz no canal do Leandro Brito, que ajudou a impulsionar tantos trabalhos, a gente tem um curso aberto. Você vê, o link tá na descrição. Comunidade Fora da Média. Se inscreva lá pra gente poder passar pra você as dicas ali do YouTube. E se você quiser pegar os segredos, o link tá na descrição. Corra e aprenda através da comunidade Fora da Média.